Fala pessoal, tudo bem? Estamos aí no mais novo episódio do nosso Terapia do Medo. São aqueles episódios que a gente tenta fazer as pessoas entrarem no clima aí, mistérios, histórias curiosas, relatos, coisas que as pessoas passaram na vida real mesmo, que deram medo, ou até contos que a gente pega na internet ou que vocês possam mandar para a gente através do e-mail canal nãoadormeça, arroba gmail.com. E esses relatos da vida real ou não, eles são bem... deixam a gente com aquele sentimento de... ou até o próprio medo mesmo, ou você aprende... Tanto você lê as coisas que as pessoas passam, ou que elas inventam na própria mente dela, vocês passam a acostumar com esse tipo de assunto, né? Que talvez tire um pouco de medo de certas coisas que a gente tem no final das contas, de tanto você lê que as pessoas também passam as mesmas coisas que a gente passa, tem os mesmos sentimentos, e você passa a ver que você não é uma pessoa normal, você é perfeitamente normal, você tem medo como qualquer outra pessoa. Então, esse espaço aqui é aberto para relatos, contos, e para a gente conversar sobre casos que aconteceram na vida real, inexplicáveis, que as pessoas tentam encontrar algum tipo de resposta, mas que nunca foi encontrada, aí não se atribui a crime comum ou até a paranormalidade, que foi como esse o caso, o famoso caso da Elisa Lança. Se você não me ouviu falar nesse caso, você pode vir na internet e pesquisar o misterioso caso de Elisa Lança, que é uma menina que apareceu morta na caixa d'água do prédio dela, do prédio onde ela estava hospedada, do hotel que ela estava hospedada, o hotel Cecil, que até hoje tem outro nome, me falha a memória agora, mas antigamente se chamava o hotel Cecil, e as pessoas começaram a reclamar do gosto da água e da cor da água do hotel, aí foram ver ela lá na caixa d'água, quando abriram a tampa lá na caixa d'água, viram o corpo dela nu, com as roupas também lá dentro, banhando perto dela, mas ela estava nua. E começou assim, então, uma investigação sem precedentes, para ver o que aconteceu com a menina, estudante canadense, os pais moravam tudo lá no Canadá, mas ela tem raízes orientais, e você pode ver nas fotos, que eu vou botando ao longo do vídeo, e além disso, tem um vídeo que ela parece estar totalmente aérea, dentro do elevador, vídeo de câmara de segurança dos elevadores do hotel, que ela parece, primeiro parece que ela está fugindo de alguém, ela vai olhando para os lados, entra no elevador, aperta os botões, o elevador não sai do lugar, e ela fica olhando para os lados com medo, e começa a falar, aí que ela começa a falar sozinha, gesticular, coisas assim, que você, nossa, ela está falando com quem? E na câmara não aparece nada, nem sombra, ela chega, sair do elevador, olhar para os lados, e entrar de novo correndo, como se ela estivesse sendo perseguida, e nas câmaras do hotel não pegam nada, 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 só a Elisa lá entrando, falando sozinha, gesticulando, que aí entra a teoria da paranormalidade, das, ah, está tendo um ataque paranormal, ela está tendo, está tendo alucinações, e nessas alucinações ela fez coisas que a gente possa até duvidar, mas, aí, depois ficou sabendo que ela toma remédio controlado, ansiedade, outras coisas psicológicas, e os pais prometeram a ela, prometeram para ela, ela prometeu para os pais, que iriam continuar na viagem sozinha, ela foi sozinha para lá, continuar tomando remédio, de falar com eles todos os dias, tanto é que quando ela parou de ligar para eles, os pais acionaram a polícia, do Canadá, acionaram a polícia nos Estados Unidos, para poder, a busca a Elisa lá, e até que encontraram, e, o mais estranho, é que não tinha como acessar, o telhado do hotel, porque tem um sistema de alarmes, desculpa, tem um sistema de alarmes, para acessar a parte do telhado do hotel, que, se alguém passasse por ali, disparava tão alto o alarme, que do primeiro, do terra, dá para escutar do terra, ao segundo, dá o volume do alarme, e não é um alarme que você desliga, com um simples botãozinho, desliguei o alarme, liguei, é um todo um sistema, para isso mesmo, para não ter, sei lá, às vezes a pessoa confunde, aperta, desliga sem querer, é justamente para não desligar, acidentalmente, que é a palavra que eu estava procurando, você tem que ter um sistema, para poder desligar o alarme, não é assim, entendeu? Aí que entra a teoria, que, ah, então foi algum funcionário do hotel, mas, investigou-se, e, viu que não tinha como, para um funcionário, dar cabo da Elisa lá, levá-la lá para o telhado, e subir em várias escadas, são altíssimas, a própria escada da caixa d'água, acho que é 4, 5 metros de altura, ou mais, e chegando lá em cima, com o corpo, ainda tem que remover a tampa, pesadíssima, tanto para ela sozinha, entrar ali, não tinha força, porque precisa até de maquinário, para poder, é, remover a tampa, é tão pesada que é, então, a Elisa sozinha, teria que entrar ali, a primeira, a epopeia, de poder tirar a tampa, foi mergulhar, e lá de dentro, bolhando na água, ali, vou fechar a tampa por dentro, entendeu, não tinha força para isso, menina magrinha, e mesmo que fosse um homem forte, não tem como, e por fora, também tem uma escada, que não é uma escada comum, de incêndio, que tem muito nos Estados Unidos, não, é uma escada, que ela é colada, na parede, como se fossem essas escadas, que a gente sobe em casa, bota na parede, para subir em algum lugar, assim, e, e, era muito difícil o acesso ali também, porque tem que, é, tem, até fazer um, tipo um rapelzinho, para poder acessar essa escada, não é qualquer um, que chega lá e acessa essa escada, entendeu, então, o mistério assim, ninguém sabe como esse corpo, como essa menina chegou lá, e se alguém, levou, como essa pessoa, levou até lá, removeu a tampa, com ela no ombro, essa tampa pesadíssima, que eu acabei de falar, e, e, depois jogou lá dentro, depois fechou tudo, e foi embora, sem ninguém ser visto, sem alarme ser visto, é, disparado, é, sem alarme ser disparado, e, cometendo, um crime perfeito, sem, 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 sem que a polícia, ter feito todo mundo de bobo, vamos dizer assim, né, então, o, tem o vídeo aí, que eu vou botar, dela lá, parte do elevador, depois terminar esse vídeo aqui, eu vou botar no final, ela, o único vídeo que tem, de Elisa Lamp, dela dentro do elevador, tendo, conversando com alguém, fugindo de alguma coisa, e, eu vou botar aqui, para vocês verem, como o negócio é meio doido, assim, uns acreditam ter sido um ataque, paranormal, que, de uma forma, transportou ela para dentro dessa caixa d'água, as teorias dessa, dessa magnitude, outros um crime de alguém, que é do próprio hotel, que, de alguma forma, acessou, essa parte, sem passar por isso, uma terceira passagem, e a pessoa foi lá, ou, né, ou foi, algo, divino, tipo, que, botou, essa menina lá, levou para lá, e, realmente, esse caso aí, foi um dos casos mais bizarros, que aconteceu nos últimos tempos aí, documentados, não solucionados, não tem provas, não tem, tem teorias, ah, isso, isso, aquilo, mas, tem vídeos aí, falando, ah, resolvido, não foi resolvido, não foi resolvido, o caso de Elisa Lan, não foi resolvido, e, e, a galera aí, tem as suas teorias, e fala isso, falou galera, vou botar o vídeo aqui agora, dela no elevador, para vocês entenderem, mais ou menos, como ela estava nessa época, os pais falam que ela tomava remédio, eu já expliquei aí, mas, encontraram remédio, ela não estava drogada, Elisa Lan, não estava drogada, os, médicos, constataram, não estava, ela só estava, só continha remédio mesmo, controlado, mas nada, não tomou muito do remédio, não tinha nada assim, super dosagem, não tinha nada, então, esse caso, simplesmente, é bizarro, falou galera, um abraço aí, e fique com Deus. e aí, e aí, e aí, Amém. 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 Amém.